Estabelecimentos que comercializam produtos como máscaras descartáveis e álcool em gel estão com esses produtos em falta em seus estoques, em razão da alta procura por esses produtos, desde a confirmação de casos suspeitos do coronavírus em todo o Brasil. Em Barretos, a situação não é diferente, e as buscas por esses artigos nas lojas especializadas teve um aumento muito considerável, fazendo com que o estoque também diminuísse, surpreendendo os comerciantes que não estão encontrando reposição junto aos fabricantes. O comerciante Manuel Neto, que possui uma loja com esses artigos em Barretos, confirmou que as procuras estão em alta, surpreendendo aos lojistas que não estão conseguindo atender a demanda. Está tendo muita procura das máscaras descartáveis, no caso nós, inclusive, já não temos mais esse modelo mais simples, que é utilizado por dentistas e profissionais da área médica. Foi uma surpresa, como se diz, eu até fiquei preocupado, falei, puxa vida, será que vai ter máscara para mim, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado e seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Porém, o que não pode deixar de ser considerado pela população é a forma correta de se fazer o uso das máscaras, que possuem preços e modelos diferentes, e exigem alguns importantes cuidados para que o usuário possa garantir estar imune a diversas situações. Você tem vários tipos de máscara, né? Como eu falei, você tem a descartável, ela é boa, porém, ela não veda totalmente, ela entra ar nas laterais. Você vai ter esse modelo, que já é um modelo mais profissional, ela veda bem, mas tem as questões de como colocar, passar o dedo para prender bem aqui em cima do nariz. Então, a pessoa tem que ter feito a barba, se for no caso o homem, se for mulher, prender o cabelo para que o cabelo não fique preso entre a máscara e o rosto. Se a pessoa, às vezes, tiver uma cicatriz funda ou um rosto muito fino, às vezes, também pode ter dificuldade da máscara ficar bem vedada. E o outro fator são questões assim, a gente utiliza a máscara sem colocar a mão. Não pode, de maneira alguma, essa máscara, para mostrar para vocês, pôr a mão dentro. Ou, a pessoa está utilizando a máscara, de repente ela espirra, ela está muito resfriada, então, é aconselhável que ela troque essa máscara mais vezes. Essa máscara, ela pode ser utilizada durante dois, três dias? Pode, desde que a pessoa tenha todo o cuidado. Lavar a mão antes de colocar, quando for retirar a máscara, lavar a mão e retirar a máscara com a mão limpa, então, são esses fatores. Só o fato de utilizar a máscara não garante que a pessoa está protegida. Além das máscaras, produtos como álcool em gel também estão com as vendas em alta. E estes e outros itens têm sido de suma importância na prevenção da doença, em especial, as pessoas com baixa imunidade. E aí E aí